PANICÔ Pissa no ar Vai começar Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar Mire as crianças da sala Tranque o leão na jaula PANICÔ É micropone ligado Eu tô todo sentado Ouvir essa merlis não está desempregado PANICÔ Um programa Tão sensacional Sucesso Até no canabial PANICÔ Muito bem queridos de volta aqui na programação da Jovem Panassa Robert de hoje é ela Índia Você tá de Robert hoje Índia? Qual é seu nome Índia? Meu nome é Maria Aparecida Maria Aparecida do que? Figueiró Barbosa Sou partida do Barbosa Maria Aparecida Figueiró Barbosa É a conhecidíssima garota na... Nativa! Oi Nativa É muito mais Boa É isso aí, é isso aí Sena, vamos lá O que você acha da Índia? Gostosa, Sena? Não, não vou falar porque depois o pessoal me dá um cacho Encerra o jornal, Sena Vai dar a mãozão Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso dezesseis comentário Oferecimento House Existe sempre um House para um motivo Boa House, vamos lá Azar é o seu prato sempre ser o último da mesa a chegar E quando finalmente vem primeiro Vem errado Hashtag isso pede um House É isso aí, boa ameaça Couve, convida Couve engravida Conde João Dias Fala Emelhão, beleza? Estamos aí, caroqueta Nós teremos a presença dessa menina que é muito engraçada Ela tá no Facebook Trocou a vinheta, hein? Putz! Não, não, mas tudo bem Tudo bem? Tudo bem Não, eu tô meio susto Pensei que ia entrar o House É, não tem House Enfim A Marcela Tavares Ela é muito engraçada Ela faz uns vídeos aí Xingando a situação política do país É muito bacana Uma mulher humorista É muito compartilhada Atriz Qual é que é a dela Qual é o pagode Qual é a sua bicho Qual é o seu tom Qual é a sua bicho Qual a sua praia É um novo segmento desse programa com Marcela Tavares Vamos trabalhar em... É tipo internet, ela Ela é Tipo internet Tipo internet Despertador dez vezes antes de levantar Sim, senhor Então essa dica é pra você Vai Aproveite a chegada do verão europeu nesse mês, meu amigo Junho, verão, no Hemisfério Norte Você pode fazer um circuito pela Europa com a CVC Promoção imperdível Europa com o segundo passageiro grátis É isso Como funciona É o seguinte Na compra da sua hospedagem O seu acompanhante é grátis É simples Você ainda paga em doze vezes sem juros Que beleza, hein? Com parcelas fixas em reais Que beleza Chega de brigar com o despertador Circuito europeu CVC Do outro lado do Atlântico O verão espera por você CVC Sempre com você Bora, Zucca, irmão É isso aí, Gabirita Muito bem, senhores Ela é considerada o novo fenômeno da internet A Facebooker Ela se destaca Se destaca com vídeos irreverentes Que já atingiram mais de 300 milhões de visu Ela solta o verbo E não tem medo de polêmica Aqui está Marcela Tavares Marcela Pimentinha Qual é a sua bicho? Isso Boa pergunta Posso complementar primeiro, assim, rapidinho? Você pode fazer o que você quiser Desde que você faça com carinho Com carinho Eu sou carinhosa de vez em quando Desde que você não nos machuque Ah, é só um olá, assim, bem bonitinho pra galera Olá, Brasil Olá, ouvintes da Jovem Pan Olá, bola Gostosinho Como vai você? E aí, gente? Estou muito feliz de estar aqui, hein? Que bom, que bom Muito bem Agora eu quero saber qual é a sua bicho Ah, cara Defina a sua bicho Qual é a sua bicho? Ah, você está fazendo um carioquinha comigo, né? Não, então Por que carioquinha? Porque qual é bicho? É tipo assim, uma gíria Não, então Eu quero saber O que é que você realmente faz? Ah, eu faço vídeo pra internet, né? Assim, eu for Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube E descobri a ferramenta Facebook Assim, num dia do nada Você tem medo do Facebook? Não Você acha o Facebook uma coisa joia? Eu acho o Facebook levemente injusto Mas eu acho o Facebook mara Você não acha coisa do demônio? Ela acha mara? Do capiroto? Tudo é mais ou menos Não, tudo mais não Mais ou menos Tudo não Tudo o Facebook em si A gente tem a liberdade de compartilhar as merdinhas, né? Que a gente quiser E tem muita merda no Facebook Muita Tipo o que? Tipo, quem perguntou tipo o que? Eu Ah, tudo bem Tipo a Melody Melody maravilhosa Sério? Fica com Deus então É melhor, é melhor mesmo Fica com Deus Então você gosta do que você quiser Mas assim, o Facebook é uma ferramenta que me abriu uma porta muito grande E eu estou indo ali legal E estou muito feliz Hoje eu me considero uma facebucker Então, mas o Facebook não é pra disseminar o ódio nas pessoas? Aí depende, né? Depende do que você quer Porque o Mark Zuckerberg, quando ele bolou o Facebook Foi pra sacanear uma mina que ele não tinha É A mina não deu mole pra ele numa festa Ele falou, ah, vou sacanear isso aí Então, ele não é baseado no ódio das pessoas Cara, mas isso a gente faz dentro de casa A gente faz Não, você faz, eu não Eu sou bonzinho Uma galera faz Uma galera faz Eu acho que todas as redes sociais dependem do jeito que você Você articula Você faz as suas postagens Se você usar pro bem, beleza Se você usar pro mal O problema é seu Eu uso assim, a minha opinião Todos os meus vídeos É a minha mesma opinião E se você gostou E você dá a sua opinião sobre tudo? É, sobre geralmente o que me incomoda Sabe, alguma coisa que eu não gosto Que eu falo Hum, não Uma crônica Uma crônica Português, por exemplo, quem fala mal Nossa, gente Qual foi o último que você publicou? O último eu publiquei ontem Ah Falando sobre a Ana Paula Valadão Ana Paula Valadão Que é a cantora do Asper A cantora do Asper Que arrumou uma treta com os homossexuembas Ali eu vi ele É, ele mesmo É, né gente Por que você ficou brava? Porque assim, de verdade Ninguém tem nada com a vida do outro, né? Você dá o que você quiser É Você não é melhor nem pior Porque você é diferente E eu não acho que você é diferente Você só não gosta da mesma coisa que eu Pronto Passa, no caso sim, né? Tá Mas aí eu achei assim, desnecessário Porque ela é uma líder religiosa, né? E assim, eu acho que você não pode ficar Plantando a sementinha do mal Na cabecinha Mas por que que isso é mal da Ana Paula Valadex? Ih, gente Na sua opinião Na minha opinião Porque assim, eu acho que ela tem muitos fiéis, né? Seguidores que são homossexuais Deixa eles Mas aí também, você também não coloca um ódio em cima dela? Não Sim Porque você Porque pra você emitir uma opinião Alguém deu uma opinião, certo? Então ela falou Qual é? O que que ela falou, essa mulher? Ela falou que não gosta da loja Pra não comprarem roupas da C&A Porque eles estavam incitando o homossexualismo Porque já que agora a nova campanha Você pode estar C&A brega pra caramba C&A Tem coisas legais Mas é, porque agora eles tem uma Emílio Quando você vai no exterior Você compra na Zara e na A&M É igual São as C&A do exterior Então não fala mal Mas então, agora a coleção da C&A C&A é muito barato Você compra na Zara e na A&M Pra você é ricão Ou você compra na Armani quando viaja Claro Você compra na A&M e na A&M A&M, rapaz Suas cuequinhas são da A&M Minhas camisetas são Que bom é misturar, Emílio Minhas camisetas são Armani Camisetas que marcam as tetas Armani Exchange Que é mais barata, tá? Que eu te conheço O Emílio é Abercrombie Você acha que é Abercrombie, filha? É cafô, né? É muito... Mas então deixa eu só explicar Eles lançaram uma coleção que homens e mulheres podem usar, entendeu? Um sexo Que tem um... C&A é muito barato Tudo bem Começa daí Daí ela falou mal da marca E pros fiéis dela não comprarem mais lá Porque eles incitam o homossexualismo Quem incitam o homossexualismo? A pessoa nasce gay ou não é? Essa foi a opinião da cantora Gente, fala mal de Deus Mas ela foi a opinião dela A sua opinião é contrária Gente, a sua opinião é contrária Uma roupa não faz a pessoa ser gay A pessoa nasce gay A pessoa nasce gay Você acha mesmo que a pessoa escolha ser gay? O gay pode... O Bola pode colocar todas as minhas roupas Porque ele não vai virar gay Eu acho que eu vou, tá louco? Mas a questão não é essa A questão é a opinião Pera aí, ô Deixa... Eu trouxe a Marcela É, tá tentando falar com ela, é? É, sim Agora que é você Tá excitada, minha Fala, Marcela É porque ela é minha fã Fala, pode falar Então, eu fiquei sabendo É que ela é minha fã Eu acho assim Todo mundo é o que você quiser Eu acho que você não nasce gay Então, assim Eu acho que você precisa Pensar três vezes Antes de você Jogar a tua opinião no mundo Não, a pessoa nasce gay A pessoa nasce, óbvio Sim Você acha mesmo que a pessoa escolha Não, hoje eu tô de bobeira aqui Claro que não Tá frio Vou pegar um gay aqui rapidinho Mas é que as pessoas As pessoas Elas confundem Elas acham que ser gay É um comportamento Exatamente E ser gay não é um comportamento Não é É um... É ser gay É ser gay É ser gay É uma queimação muito gostosa É uma queimação Cara, mas deve ser Você já queimou? Não É gostoso Olha meu tamanho, porra É gostoso Eu tenho mais 54 Como é que eu vou queimar alguma coisa? A única coisa que eu queimei foi o rosto Que eu tô com um peeling aqui Maravilhoso Imagina eu com 70 com um de 95 Faz a proporção, é a mesma Ô Marcela Gente Ô Marcela E aí, o que aconteceu quando você publicou o seu vídeo? Ih, cara É tretas online, né? Porque, assim Algumas pessoas não conseguem Não tem essa sagacidade Não aprenderam na escolinha da vida Que você precisa interpretar um texto, né? E aí as pessoas escutam 5 minutos do vídeo E já criam, assim A sua conclusão É isso, é isso, é isso, é isso E dessa vez Por incrível que pareça Eu não fui agressiva Eu dei a minha opinião E eu acho, assim Que é uma baita falta de respeito Você julgar o caráter de alguém pelo gênero Mas você costuma ser agressiva? É isso? Ah, eu sou, às vezes É... Sim Bonitinho demais Bola tá solteira Livre, leve e solto Sim, sim Tô pegando a mãe de todo mundo aqui Ah, nada Bola tá super disponível Sem treta Sem treta Abacate Ô Marcela Mas aí você deve ter muito cara que não gosta de você também Ah, tenho Muito Você acha que a polêmica é o combustível das redes sociais? Ah, é, né? Você gosta muito Ah, está aqui o polêmico Emílio Suri Gente, você é polêmico Eu sou muito polêmico É Você gosta de ser polêmico? Agora arrumaram uma treta com a polícia comigo Olha só Sério? O que que você fez? Eu sou um bacharel Eu sou quase um delegado de polícia Você vê, né, Bola? Formado, é Coisa do Facebook Ah, então por isso que você tem esse rango Só turma do Facebook Ah, o Whatsapp É, Facebook Facebook É as véias do Facebook Pode tirar, querida Pode tirar a roupa Ô Marcela Mãe, desculpa Mãe, ela tá ouvindo Ô Marcela, você é carioqueta? Sou, sou sim Você é de onde? Carioca, sei lá, olha É, eu sou de carioca Arthur, né? Você é de onde do Rio? Eu nasci em Três Rios Mas eu moro na Barra da Tijuca Ai, que mentidinha Ai, mentidinha Conheço Três Rios Ali em Paraíba E minha família toda de lá Eu tô ligado Ih, gente Olha aqui, arrumei um amigo aqui já Você veio sem sutiã, né? Essa danada Olha aqui, gente Pra que colocar sutiã nessa coisinha tão pequena? Ô Marcela, conta pra mim uma coisa Como é que você começou esse negócio? Foi assim, meio sem querer? Não, não foi sem querer não Eu sou atriz, de verdade Ah, você é atriz? Sou atriz Tenho um negócio assim do R&T na carteira de trabalho E assim, é muito difícil você conseguir emprego, né? Como artista hoje no Brasil Ou em qualquer lugar É uma profissão assim Que as pessoas não dão valor Acham que você é ator Você é... Foda-se Faz qualquer perda aí É, né? Antes fosse Aí eu comecei a fazer parte de uns canais aí do YouTube Eu não conhecia Eu sempre fui ameba assim pras redes sociais E eu comecei a gostar, entendeu? E eu falei, putz, isso pode dar certo Aí fiz o meu canal mesmo Marcela Tavares E começou a dar tipo um pouquinho certo Um pouquinho certo Aí de repente eu peguei o meu celular Eu gravava com câmera Com tudo assim direitinho Só que eu tinha um dia certo pra poder ir gravar, né? E aí aconteceu o lance da Joelma E aquilo me irritou profundamente Se da Joelma O que aconteceu com a Joelma? A Joelma se separou do Chimba, é O Chimba O Chimba E aí ela... O Chimba é... É porque você não tem intimidade com ele Pra chamar de Chimbinha É o Chimba O Chimba E aí ela se separou dele E ela colocou aquilo na mídia com tanto fervor Tanto gosto, né? Que o Chimba... Ele era maravilhoso, né? De nada ele virou um... Era um belo casal Era um belo casal Virou um demônio Virou um satanás, né? Virou um nadone Desde que ele traiu ela, né? É... E a Lua também A Lua traiu Mas aqui... Aí ela começou a levar isso muito a público E isso começou a me irritar Porque assim, eu acho que roupa suja a gente lava em casa Vamos deixar uma calcinha, um sutiã Pra gente lavar em público Porque é legal de vez em quando... Aquela cena dela de joelho chorando no palco Que que foi aquilo? Pra que fazer isso, né? Pra que... Pra que expor o Chimba desse jeito? Pra que... Tadinho do Chimba O Chimba pode ser um safado Mas aí a gente acaba tomando partido dele Porque ela foi tão... É... Tão performática, né? Ela foi tão mulher, né? Né? É... Agora é pra fazer... Se ela só falasse assim Gente, Chimba traiu Beleza, tranquilo Ela ia ficar top das galáxias Mas ela começou a fazer muita... Muita lamentação E aí eu fui e gravei um vídeo do meu celular E na época eu tinha 400 likes na minha fanpage E do dia pra noite eu tinha 15 mil E foi o meu primeiro vídeo viral Entendi Entendi Graças a Joelma Graças a Joelma Então... Hoje em casa eu tenho um altar Nossa Senhora Aparecida Santa Joelma e Chimba Então você fica se metendo na vida do Joelma É isso É... Pitaquinho Pitaquinho, né? Hã? Lindinha Ei, Marcelita Conta aqui pro seu povo É... Então... Na verdade... Eu só me meto quando me incomoda Se você fizer alguma coisa que não... Então... Mas o que eu tenho que fazer? Só coisa fofinha Não, você não precisa ser fofa Até porque a gente... Chorar no Masterchef é legal Jamais Ah, gente... Masterchef Se fizer alguma coisa fora do povo Queimou um bife... Ah, eu... Não, mentira... Eu também não sou assim Qualquer coisa eu gravo um vídeo Mas tem que me afetar e aquilo tem que me incomodar É uma crônica, Emílio É uma crônica É o assunto do dia, da semana É... Ela faz uma crônica Muita personalidade Crônica bem humorada Ah, eu também tô gostando um pouco já O que que a pessoa tem que ver com a vida do... Não, mas é ao contrário Não, mas é ao contrário Vou dar um exemplo Você, por exemplo, Emílio É o Chimbola É muito bom o Chimbola Não, eu sei Mas o Chimbola que é o culpado Ele que expõe isso Não, não Você, por exemplo Você lê a Folha de São Paulo Pra ver uma crônica Um assunto do dia da semana Alguém, algum intelectual Alguém faz um texto sobre o assunto Sim Ela faz do jeito popular Do Chimbinha Até de política ela faz Faz muito bem Não, mas é um julgamento moral É uma zoeira É uma zoeira É um julgamento moral É o que estão dizendo por aí É uma boa observação Ninguém percebeu naquele momento Que estavam defendendo só a Joelma E ela foi lá e conseguiu colocar Pois é, né Não, mas não é um julgamento moral É um julgamento moral É uma crítica rigorosa É assim, você falou do ódio Mas eu acho que Você também está propagando o ódio Porque é assim As pessoas estão contra a Joelma Daí chega uma pessoa Estão a favor da Joelma Daí chega uma pessoa e fala Não, o Chimbinha não sei o que Não é melhor deixar na moral Porque não é problema seu? Não, na verdade era problema meu sim Porque aquilo estava me irritando profundamente Qualquer coisa que eu abria Eu lia aquilo E assim Vou te falar uma coisa As pessoas elas são muito engraçadas, né Porque assim, quando você assiste uma coisa E você não gosta É muito mais fácil você deixar aquilo de lado Você não compartilha Você não comenta Paciência Sim, esquece E aí as pessoas Eu acho que o hater Ele é o melhor amigo do fã Do idol Você acha? Eu acho O hater é o que? Porque ele está lá com você sempre, né Ele te odeia Ele te odeia pra caramba Mas ele não sai de lá Mas ele gosta de haters Depende Eu tenho um vídeo no meu canal Que chama Marcela responde aos haters E eu pego assim Os que eu achar mais legal As agressividades dele E respondo com amor E carinho E um pouco de ironia Marcela Você foi ameaçada Desculpa Emílio Você foi ameaçada de morte Pelo fãs da Joelma Fui Fui ameaçada por umas 877 pessoas maravilhosas E eu jogar açaí É tipo isso, né Porra Mas eu fui ameaçada de morte Uma loucura E era assim, muito engraçado Porque vinha uma criança de 13 anos Me ameaçar uma senhora de 87 Que falava Mas isso não É a mensagem de morte na internet É Tipo, vou passar uma palha na tua cara Tua rapariga Isso é pra vestir Ah, era A palha na cara Mas desculpa A pega dela De 80 anos Marcela, me desculpa Porque eu sou um cara que acompanha o seu trabalho Obrigada Eu vi no Facebook Compartilhado por uma amiga minha Chamada Michelle Silberstein E ela falou Olha só que sensacional Marcela Michelle Silberstein Michelle Silberstein Mande Nani Mande Nani Ele manda Nani Ele manda Nani Quem é a peteca? É uma petequinha Ahhhh Uma petequinha Peteca com bebê É uma peteca que já tá descartada Boa Mas aí que aconteceu Eu comecei a ficar assustado Que não só na página dela Todo mundo do Facebook Foi assim que você explodiu Por que que eu acho que ela tem um sucesso? Porque ela consegue colocar a personalidade dela Dentro daquele conteúdo Com humor Humor Só que a mais que isso Você me corrija Você fala o que todo mundo gostaria de falar Caso esse É na língua portuguesa Que você começa a zoar também Esse foi um vídeo também que fez muito sucesso É E é um dos vídeos que eu mais gosto O que que você falou de português? É assim Erros gramaticais Erros, erros de português As pessoas são muito acomodadas né Depois que inventaram as redes sociais Aí o corretor automático resolve a tua vida Quando você precisa fazer uma escrita Que o corretor não te ajuda Lascou É verdade Ela corre pro Google Lascou Mas aí a preguiça de ir pro Google Ah E a preguiça Aí você acaba ouvindo pérolas Não, mas o importante é o dito né O dito é O dito é O dito a Não pode julgar ninguém Só Deus pode julgar ninguém Só Deus pode julgar Só Deus que atira Olha a luz irmão Quem não é pecador Quem não é pecador que atira a primeira pedra Que faça Então eu acho errado Então eu acho errado fazer julgamento moral de quem quer que seja Mas não é julgamento A tolerância e o ódio Pastor Emílio Eu percebi a polícia também Pastor Emílio Pastor Emílio O que você quer O que você quer O que você tá mandando vinheta aí A voz é propagar o ódio A polícia também Pastor Emílio Carioca tá botando vinheta Agora você quer botar vinheta em mim Vinheta no robô Você quer me deixar com medo Mas eu não tenho medo Não, mas eu sei que eu não tenho medo O Emílio tem o exército do lado dele Ele quer Vocês querem Só quando vai lá né Quando o cara proíbe seu show lá Aí você vai ver Ah 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 Vinheta 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 Deixa eu voltar pra convidada Olha o que a Marcela fez Marcela, eu tenho uma dúvida aqui Marcelinha Já tá querendo né rapaz Querendo morrer em casa Vai pudim, faz a pergunta Você comentou, ô subaco marrom Fica de boa Deixa o pudim falar Marcela, uma coisa Você comentou no começo Que você começava a fazer vídeos Porque você ficava com um assunto Um assunto que te irritava, um assunto que te movia Então hoje em dia É um business pra você Você de uma certa forma tem que fazer Vídeo semanalmente Você fica estressada semanalmente Realmente com esses assuntos Você faz o que você tem que fazer Você é atriz também Nossa pelo amor de Deus Fica com Deus Sabe por que isso não me rita, não me estressa Porque eu não tenho uma frequência De vídeos que eu precise cumprir Sabe, eu posto o dia que eu quiser Eu não coloco Aconteceu uma parada Você fala É, isso aí Eu não coloco uma data hoje De toda segunda-feira tem vídeo Não Você fica um mês sem postar? Ah, eu já fiquei três semanas sem postar Sério? É, aí as pessoas começam a cobrar Cobrar, cobrar, cobrar Você tava meio de cada, né? É, mas assim Não é, não é Oi? Meio de cada É porque eu falo tanto Eu não preste atenção Eu tô meio de cada É que isso foi três semanas De vez em quando a gente tem que, né? Mas aí A gente Eu acabo num Claro que eu ouço muito as pessoas que gostam de mim Mas se eu ficar nessa frequência De ficar fazendo vídeo por qualquer coisa Qualquer motivo Aconteceu uma coisinha ali Putz, nada a ver E fazer vídeo Qualquer bobagem Eu acho que acaba perdendo Essa espontaneidade E essa verdade que tem nos meus vídeos Tudo bem, avisa pro resto do YouTube também E normalmente você faz vídeo em cima de celebridades Não, não Hoje, por exemplo Se você fosse postar um vídeo O que que você ia colocar? Eu ia colocar que você tá sendo procurado pela polícia E política? Política é Você faz vídeo sobre política? Faço, faço, faço Já falou do pai da Marinha? Do Mantega? Gente, é Eu já falei da Dilma, do Lula E agora as coisas estão começando a mudar E qual é a sua posição? Mas eu não sou partidária Eu não sou coxinha Eu não sou petralha Eu sou contra a corrupção Então Mas corrupção é um negócio que em todo mundo é contra Ninguém é a favor Ninguém é a favor Mas tem que tirar o chapéu pra corrupção Lindinha Fica com Deus Aqui, deixa eu te falar uma coisa Tem muita gente que tá meio que cagando Pro que o seu partido faz Que é partidário mesmo Levanta a bandeira e fala assim Ah, o meu partido é isso Mas foda-se Eu vou falar porque eu sou partidária É o Tico Santa Cruz Nossa senhora Eu ia trazer um Tico Santa Cruz aqui na bolsa hoje O Cari Alckmin também é embaçado Cari Alckmin Isso aí você não se mete É Eu me meto sim, mas Eu vou da Dilma pra caramba Falei, falei da Dilma pra cacete Falou do PT Você falou do golpe Falei, falei do Lula também Aquela pessoa maravilhosa Que não sabe conjugar um verbo Mas assim Não tem problema Eu não sou partidária Não sou Eu não sou contra o PT Eu não levanto a bandeira Imagina Assim, ah não, mas é verdade Assim, eu não sou contra o PT Eu sou contra as pessoas Que fazem merda no PT Tipo, 99,8% Sendo boazinha Se você se apaixonasse por um petista Gente, ele não ia se apaixonar por mim Se ele assistisse meus vídeos Ele me botava pra correr rapidinho Entendi Olha, se vocês me permitirem Uma coisa Ela tem uma coisa gostosa, né? Ela tem Você me atrai sexualmente Marcelita E você também Eu me atrai por você Marcelita Vamos sair daqui e fazer alguma coisa? Vamos, eu topo Posso falar uma coisa? Vou me meter um pouco Lá vem Não deveria, mas vou me meter Você está com o farol aceso Maravilha Eu falei Eu não consigo tirar o olho Eu não queria falar Os caras estão muito parados Eu quero pegar O seu farol O seu farol está Maravilha A linda Mântega Parece uma pomba do lado dela Eu não estou me aguentando É que é difícil É, vovô É difícil Eu vou passar pra tu, moleque Nariz de foto Eu não estou acostumada com frio aqui de São Paulo Sim, eu imagino Está doendo Então aqui está doendo E aqui dentro desse estúdio Para mim está tipo 45 graus Está calor Mata rolon a tetinha aqui Mãe Desculpa Vou usar a sutiã Muito bem É o seguinte Nós estamos aqui hoje Conversando com essa menina Muito simpática Muito bacana Muito inteligente Atriz E agora ela é Facebooker Ou seja Ela já se destaca aí Entre os caras que fazem os vídeos Que a gente acompanha e tal É o Marcela Marcela sem filtro Dia 28 de maio Ela vai estar no Teatro Gazeta É isso? É isso aí Meu stand-up comedy Ah, você faz stand-up comedy também Ah, então está todo mundo convidado Dia 28 de maio É agora É, sábado agora Sábado agora Todo mundo convidado Aqui no Gazeta Dia 4 de junho também A gente abriu uma sessão extra Foi maravilhoso Dia 21 Casa lotada No meio da virada cultural Eu me senti como Muito bem Uma estrela Então você vai lá E compre o seu ingresso Nas bilheterias do teatro Ou então no site teatrogazeta.com.br Ou ingresso rápido.com.br Marcela Tavares Está aqui no Pânico Pode mandar a sua pergunta Arroba Programa Pânico Aqui E você No Qual é o seu endereço? Pô, tem um monte de show, hein? Pô, eu tenho, cara São Caetano Dia 29 Dia 11 Em Curitiba Dia 30 No Côme de Club Curitiba Em Curitiba E julho Ela vai lançar o livro Marcela Sem Filtro As redes sociais Facebook Marcela Tavares Instagram Marcela Tavares Marcela Com dois A's na final E YouTube Marcela Tavares Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Jovem Pan Que coisa linda É um swing Que é malandade Vai vibrar Muito bem, queridos Se volta aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Hoje estamos recebendo aqui Cadê a nossa convidada? Ela foi dar uma gola Foi dar uma golinha? Foi dar uma golinha rápida Foi dar uma golinha É Coisa assim, tranquila Sim, já volta Cadê a convidada? É, a Paulinha tá servindo café Cadê os carros? Cadê a garçonete? Aqui tá virando uma zona Te falar, viu, meu Isso aqui tem que acabar, viu, meu Hã? Porra Aqui tá virando uma zona É que você igual no começo Eu gostei o Batista Aí sim Ô, Sena, deixa eu fazer uma pergunta pra você Você tem um blog? Tenho Qual é o seu blog? Agora o Arte da Bola tá em novo domínio O Del Valle, time lá do Equador Que ganhou do Pumas do México Então você quer dizer que a Marcela põe coisa que não é de qualidade Não é que não é Percebi A Marcela acabou de falar isso Que não é de qualidade Você falou, eu ponho coisa de qualidade Então ela não põe Eu trabalho Ela faz também Faz boa coisa É petista Ela falou, falou Que feio, Sena Falou, falou sim Não falei nada Falou sim Não falei nada Não falei nada Ela não põe coisa de qualidade Ela te chamou de safado É, nada não Eu conheci ela hoje Eu vi só os vídeos Uma época Só que Uma época Que época foi essa? Na pré-história Eu assisti os vídeos Muito bem É a Marcela Tá aqui no pânico hoje Marcela Tavares Ela tem um Marcela sem filtro Esta carioquinha Muito bonitinha E vai estar se apresentando Sábado em São Paulo No Teatro Gazeta Ela faz um stand-up Em São Caetano Dia 29 Em Curitola No dia 11 e 30 E Júlio vai lançar um livro E eu vou estar dia 4 aqui também Dia 4 de junho No Gazeta 4 de junho E vou pra Nova York Ah, mas não vai dar Porque o Carioca vai estar aqui também Eu tenho que ver o Carioca Mas vai dia 28 Ah, bom Te dou convite Eu vou Porque eu gostei de você Eu também gostei de você A gente é sagitário A gente combina É Você vai dar convite pra mim? Te dou convite Um pãozinho com mortadela Tô brincando Você só rotula, velho Tô zoando Você corta dos dois? Não, ainda não Ainda não? Não Ô Marcela Deixa eu fazer uma pergunta pra você Oi É Percebe-se É O que que eu ia falar? Puta Esqueci o pergunte Eu tô solteira Deu uma tremida Não Ela Ah, sim O seu livro O seu livro fala o que? Ah, gente Fala sobre poesia Um pouco de receita Culinária Eu conto no meu livro Como eu resolvi fazer os vídeos O que acontece Por trás dos bastidores Você vai contar a história São crônicas No livro Não tem nada de biografia Desse negócio de Ai, quando eu era criança Eu me machuquei Eu era pobrinha Não, não vou falar nada disso Folha tomate Não, nada disso É um livro divertido, legal Pra te ajudar A aprender um português também Porque tem umas dicas maravilhosas De português no livro E ele vai ser lançado Agora em julho Você é formada em quê? Eu sou formada em teatro Em teatro É Entendi Você tem essa obsessão Pelo português, né? Tenho, sempre tive Minha mãe Ela fala que eu era psicopata Quando eu era criança Que com nove anos Nove meses Eu cantava a música da Xuxa E com um ano Eu corrigia as pessoas Corrigia? Corrigia Por isso que você tá solteira É, pode ser, né? Eu posso ser levemente psicopata É porque geralmente Esses caras bonitões de academia Não, mas eu não curto Bonitão de academia Não Não Você curte o quê? Eu curte tipo Homem feio Aí tem uma chance, bola É um barrigudinho Eu acho legal Olá É rabinho É rabinho aí, ó É Se deu bem pro binho Falou, né? O cariota minhonto O camarada da academia Ele tem vontade de se pegar Ele se ama tanto, né? É verdade Fica lá soltinho Ai, safado Vai, malha, malha O Evandro malha tanto Que sumiu o pescoço Ah, eu prefiro o normal O normal pra feio Eu tenho um vídeo Que chamou Prefiro os Peios Olha, eu não vou brigar com você Porque o Emílio me proibiu, tá? Tá bom Para de fazer piada interna, tá, Rabinho? Você tem talento maior pra isso Do que fazer piada do seu colega Peraí, peraí, meu Tá bom? Falei nada Ela malhou tanto o pescoço Tá, Emílio Ele tá falando que eu não tenho pescoço Mas não tem mesmo Cadê? O que é mais ser o Minion? Deixa o Furby quieto, velho Pelo menos Eu tenho um piro maior Do que o seu Que foi o que essa mulher Me disse no teatro Tá bom, querido? Isso aí, Minion Pera um pouquinho Eu também sou um Minion Eu não fico explorando minha mulher Era Minion Eu não pago ela Tá bom, meu bem? Eu contrato funcionários E pago Eu não fico explorando minha mulher E não pagando nada pra ela Tá bom? Eu sou uma pessoa digna Eu aumento, entendeu? O potencial das pessoas no Brasil Não sou que nem você Fica fetida a sua mulher Chato, velho Qual é a razão das farpinhas? É o Minion Eu quero ficar falando que eu não tenho pescoço Mas é verdade E aí? Aceita-se Você não tem corpo Você já usou gravata? Você é desforme Você tem o corpo mal organizado Seu mamilo é aqui O outro é na virilha Qual o problema, Guilherme? O mamilo é na virilha Imagina ele na guilhotinha Vamos voltar a Marcela É, meu Tem sorte É que você tem o olho claro Vamos voltar a Marcela Se eu não tivesse o olho claro Você seria, sabe Com a hábito de taipas Marcela, você tá vendo o que você causou aqui E ela tem tesão em mim Não tem você E ela falou que não é situado Mas sabe como Amandinha linda Fica com Deus Aqui Querida Eu sabe o que eu te amo? É que você Ensina as pessoas a se vestir, né? Você dá uma alfinetada assim Um pouco Ronaldo Esper Mas você, você dá uns toques, né? Tudo bom? Ô Ronaldo Esper Alô, Antena Tá jogando Angry Birds aqui Minion Minionzinho Lindo Tô gostando Eu tô falando com você E você tá cagando pra mim Eu tô puto com o Rabinho Mas eu tô te alojando Obrigado Eu dou alfinetada assim De dicas de moda Mas não é legal isso? É legal isso Você fica transtornado assim Quando você vê uma pessoa na rua Que você fala Ai, por quê? Por quê? Por que que essa pessoa saiu assim? A pessoa pode usar tudo Mas em tudo fica bem nela Não é, gente? É Minion, boa Mas não é Aí eu te amo desde então Obrigado, viu? Fala pro Emílio Ô, Minion, valeu Deixa eu fazer uma pergunta Vai continuar a partida Não, eu vou falar agora Sabe aquelas massinhas Que a gente ganhava Eu sei que tá Que você virava Fazia qualquer coisa Com aquelas massinhas É ele, entendeu? Eu prefiro mil vezes não ter pescoço Mas ter dureza no corpo Do que transar com um puff Cadê? Cadê? Entendeu? Porque você É uma gelatina Você é um fã E quando você Chamou de vão Chamou de vão E quando você começar a brochar Quando você começar a brochar E dobrar na porta Deus que me livre Sua bexiga A índia É o que tem mais dureza no corpo Do que você E peita mais pra cima Evandro A única vantagem de ser você Que você pode ir pro Iraque Fazer o que você quiser Que você não vai conseguir Te enforcá-la A minha convidada É a Marcela Por favor Fique quieta Vai pra lá Vai pro filhote de rinoceronte Vai pro saco do Ronipom Ô Snoopy Fica de boa Eu vou lá hoje O melhor presente Pra dar pro Ivano É a gravata Não vai usar nunca É Pra você Pelo menos eu posso comer doce Então é o seguinte Tô comendo Ah tá nada Tô comendo camisinha de morango E você brocha também Que eu sei Viu bola Gente Ô Emílio Quarta série Fila É culpa da Marcela Aí os negros Metem o Minion no meio Já cai o sinal Ele fica falando Três horas Ô Marcela Bola contrata Garota de programa Pra chorar Porque Gente vocês estão perdendo Nossa Acabou a briguinha Acabou Posso conversar Eu não tô falando nada Posso conversar Aí vem esse trouxa Retirante e fala de mim Retirante Mas eu fiz diferença em São Paulo Eu sou igual a você Que foi para a Zona Neste Nossa Por causa de uma mulher Você fez diferença Você fez Mora em cima da padoca Você fez uma diferença Nossa senhora Agora não tem como Se livrar do apartamento Que ele desvalorizou Desvalorizou mesmo É verdade Que pariu do meu Deixa eu falar uma coisa Isso a gente tem razão Isso é verdade Desculpa Marcela Desculpa Pera aí Ô Tá rolando uma lavanderia aqui Isso o Zé Doença tem razão Tem razão É verdade Porra Gente O Zé Tóxico tem razão Depois vocês falam dos meus vídeos Estão aqui discutindo Lavando roupa suja na rádio Ao vivo Eu vou falar uma coisa pra você Não é? É Luciana por favor Pode fazer a pergunta Então você foi escolher Os temas Pra você montar A sua atual peça Então na verdade Não é uma peça É um stand up E assim Não Não foi um fora Não foi um fora Mas é porque Tem muita gente Que chega achando mesmo Porque eu vou me vestir De um personagem De um teletub Mas Eu falo Eu basicamente faço um lindo improviso em cena Mas eu tenho o meu assunto assim Que Que são alguns vídeos Alguns Mas eu falo de tudo Falo de música De relacionamento De política Você falou improviso Mas você dá uma roteirizada Né? Você pega um assunto Sim, óbvio Óbvio Eu tive a ajuda do Fábio Gueré Que é um querido Junto com o Paulinho Serra E eles me ajudaram a beça Um beijo pra eles Fábio tá me ouvindo um pouco Safado E aí Eu tenho, lógico Uma base, né? Porque a gente precisa ter Aquilo que vai dar certo Mas eu sou muito maluca Então eu improviso muito Mas não deu certo Pum, voltei ali Porque eu sou safa Pra não passar vergonha, né? Entendi Caco até tem o limite Mas eu tô muito feliz De estar fazendo stand-up Porque não usei um gerúndio Nada a ver Porque A gente consegue aproximar o público, né? E é legal isso Tô feliz Entendi E o que você acha Dessa garotada nova? Tipo Kéfera Esse pessoal O que tá fazendo Ah, é bem diferente de mim, né? É bem diferente Porque eles têm um outro público Eles têm um público bem adolescente Mas você pesquisa? Pra saber? Pra eu tratar de algum assunto? Ah, claro, né? Pra eu não falar merda Pra eu ser coerente Em tudo que eu falo Nem tudo eu sou Às vezes não tô zoando Mas eles são diferentes Esses youtubers Porque eles têm um público Muito teen E eles fazem vlog, né? Eu tenho o meu vlog também No YouTube Que eu não falo de ninguém E é um vídeo aleatório Sobre um assunto aleatório Mas o meu público É um público mais maduro Falar nisso Eu queria mandar um beijo Maravilhoso Pros meus fãs nacionais E internacionais Que estão ouvindo a gente Em Portugal, né? O pessoal gosta muito De seu trabalho Tem muito fã em Portugal Eles entendem? Ah, entende A Portugal é assim Gosto de estar fazendo Agora tem muito brasileiro Fora, né? Que gosta desses negócios Assim, de negócio Adoro falar negócio Negócio O vlog do Minion Marcelita Sim E o negócio da Olimpíada? Da tocha olímpica? Ah, da tocha olímpica, né? Gente Pelo amor de Deus Acho isso uma falta de respeito Com a nossa cara Uma... Uma... Uma não é? Uma adinheirada sendo gasta Pra uma tocha Um foguinho Que veio num voo internacional De primeira classe Enquanto o hospital Tá lá parado Não tem médico Não tem remédio Enquanto você não tem educação Você não tem uma vaga Pra colocar o teu filho Pra estudar Você tá com uma pessoa Morrendo ali Na fila do SUS E uma tocha aí Ganhando milhões E milhões E milhões É só uma falta de respeito Você queria o quê? Acender um beck? Não, mas acende um isqueiro, porra Pega ali um negocinho Não acende nada Que acende Um papelzinho Um jornal E acende Porra de fogo de chão Acende nada, meu Você é contra as Olimpíadas, então Eu não sou contra as Olimpíadas Porque é um esporte Mas eu acho que ela não devia ser feita Aqui O Brasil tá uma bagunça Foi o Lula Foi o Lula Viajando Claro que foi Claro que foi Achando que tava rico O Brasil tava milionário Primeiro mundo Mas eu acho que não podia ser feita aqui Nem a Copa do Mundo Nem as Olimpíadas Porque a gente não tem estrutura pra isso Depois vão ficar obras paradas Que não vão ser usadas Dinheiro sendo lavado ali É um monte de merda Enquanto a gente tá aqui lascado Marcelita Quais são os seus valores? Ai, meu Deus do céu De show em Copau Pra fazer isso Eu cobro Eu cobro 7,99 Pra tá fazendo uma presença Mentira Eu acho assim Eu tenho os meus valores éticos Barra morais Que graças a Deus Minha mãe linda que tá ouvindo Deve tá orgulhosa Pra cacete É uma primeira vez Você tá me ouvindo na rádio Mas assim Eu não contesto o de ninguém Sabe? Eu tenho os meus Os meus princípios E eu falo com muita autonomia Nos meus vídeos Ainda mais sobre O Rio de Janeiro Porque eu vivo lá Eu vivo essa realidade Eu não ando de táxi Eu ando de BRT, porra Eu ando de ônibus Eu encontro meus fãs no metrô E eu sei a bagunça Eu já fui assaltada dentro do ônibus Então eu sei que o Rio de Janeiro Não está preparado Pra receber essas Olimpíadas Não é, Dudu? Dudu faz E Maricá? Gente, Maricá, né? O que que é Maricá? Quem vai pra Maricá, né, gente? Você pode fazer um tem, Maricá? O fenômeno do prefeito Maricá Eduardo Paes Maravilhoso, né? Depois ele se justificou Porra, mas é o meu jeito carioca De falar ainda Te lascou, né? Te lascou e lascou, gente Mas então eu falo com autonomia Porque eu vivo isso Eu não sou rica Eu preciso Já passou um carnaval em Maricá? Não Eu já Já, e aí? Foi demais Porra, e Dudu já deve ter passado também, né? E ele deve ter tido Algumas pequenas frustrações Em Maricá Entendi Deixa eu perguntar uma coisa, Marcela Qual que é a diferença Entre o charme e o funk? Por que que dá mais audiência O Facebook Do que o YouTube? Ah, porque o Facebook O vídeo aparece na tua timeline É, panfleto, digo É, aparece lá Você não precisa clicar em nada Você tá olhando lá A vida dos outros Fazendo uma fofoca Pra aparecer um vídeo Você ouviu cinco segundos E gostei Mas mesmo assim Mesmo se você não gostar Deu play Já tá rolando a contagem Hoje eu bati dois milhões Parabéns Legal, parabéns Olha aí, mano É uma empolgação maior Marcela Rolou uma inveja Rolou uma inveja Rolou uma inveja Você acha que as pessoas Que você tá nesse universo Você deve ficar bastante Você acha que as pessoas Que vão pro Facebook É pra ver o que tá acontecendo Na vida dos outros? Ou é pra mostrar a vida dela? Ih, gente Mas eu acho que Pra mostrar a vida Hoje tem um Instagram, né? E eu acho que o Facebook É meio que É que o Facebook É mais popular É mais bregolino Não é isso? Ah, não me chamam de brega, porra Não, não é brega Estão dizendo por aí Que eu sou a rainha do Facebook Você tá me chamando de brega Eu venho aqui sem sutiã E tá me ofendendo Me chamando de brega Não, não, não é brega Você é a Joelma do Facebook Peraí, deixa eu colocar Uma pergunta aqui pra mim Ela platinou o cabelo Você viu? Deixa eu falar uma pergunta O termo brega Talvez tenha sido mal colocado Ele é mais popularzão É, todo mundo tem Facebook Por exemplo, Facebook tem Os velhos, as velhas Minha mãe tem A minha não tem Manda flor, manda flor lá Bom dia, aquela coisa toda Aham E tem uns que os caras gostam mais Que é Eu achei maravilhoso O tal do Tinder Eu tenho Tinder É, diz que é Que você conhece pessoas, né? Eu não posso ter Que eu sou casado Então eu sou carta fora do barato Aham Mas eu achei a ideia muito boa É, boa Você conhecer pessoas diferentes e tal E o Facebook é uma coisa mais Popular Mais popular Aham Não é? Sim O que eu perguntei pra você é o seguinte O Facebook você acha que no geral é o que? É pro cara Ver o que tá acontecendo na vida dos outros Bisbilhotar ou se mostrar É, eu acho que é pra Depende da pessoa Mas eu acho que a grande massa quer bisbilhotar O Facebook é tipo a vizinha Que não faz nada na vida, sabe? E ela sabe tudo Aí você chega do trabalho e fala assim E aí, o que que aconteceu? Tem tudo no Facebook Essa que é a intenção da pessoa que fica no Facebook Ah, vou ver meu amigo ali e tal É, ué Mas não é Você posta as coisas pras pessoas virem Não é pra você guardar pra você Mas você acha que isso não acaba o assunto Na hora do encontro real com amigos E com namorado e com pretê? Mas aí Não, emenda hoje Porque fala assim Ah, Marcelo, adorei aquilo que você falou Sabe por quê? Por causa disso aí A pessoa vai te passando mais fitas ainda Depende da pessoa, né? A pessoa vai te passando mais fitas Vai enriquecendo o seu discurso Que gostam de conversar comigo pessoalmente Ah, legal Porque é você Você é a menina do vídeo Aquela do vídeo Ah tá, tchau Mas quando você conhece um cara Você funciona o Facebook dele pra saber tudo? Óbvio, óbvio, gente Pelo amor de Deus Dá Não, Google eu não costumo dar não Porque eu não conheço famoso, né? Eu tenho esse bloqueio famoso Mas assim, eu procuro o Instagram Eu procuro E qual é a que você mais gosta? Você é Facebook? Tem o YouTube? Tem o Instagram? A ferramenta que eu mais gosto? É, a ferramenta Snapchat Eu amo Snapchat Snapchota Eu adoro Snapchat e Faceboosa Eu adoro Ah, gostei Facebook é uma delícia Então eu sou uma Facebootete? Não, não Faceboosa é na Deep Web É na Deep Web Que isso Eu não sei falar de Facebootete Coisa pesada, filha Coisa pesada Mas eu gosto muito do Snapchat Não é brincadeirinha, não Não é gordo Não é, não Ali é pesado É pra gente grande É pra gente grande É pra gente grande Pra gente grande Fica marcando, não, menininha Cuidado com a carioquinha Senti um bullying ali Gente grande Deep Web é pesado É lá pro... Como é que chama o nosso amigo lá? O Gordinho Gordinho Você sabe o que eu tô falando José Empada Eu posso tocar uma música ou não? Posso Ou vocês querem brigar mais? Não Primos, Emílio Olha, deixa eu te falar O Evandro ficou realmente bravo Porque ele mudou os 100 anos Mas já passou Mas já passou Posso o cara até de Zona Leste, pô Eu sou uma pessoa holística Eu sei Terapeuta holística Eu falo da Colômbia E depois sei Sou holístico O que que é? Eu amo Deixa eu falar Caso de família Eu quero saber o seguinte Qual é a razão dessas farpas? Não tem nenhuma razão Eu amo Simplesmente O motivo é esporte É um país olímpico Boliarte Boliarte É o país olímpico Boliarte É, a gente tá praticando esportivamente o bullying Nós somos brincantes Mas é uma nova modalidade maravilhosa Moleque brincantes Ué, bullying Você tá nas Olimpíadas o bullying Bullying amigo Mas pra que semear o ódio? Mas ninguém semeou o ódio Entre os iguais É apenas diversão Você já é companheiro de aventura, gente É Eu e o Rabir, a gente fez uma coisa incrível lá do fundo agora Deixa quieto O que é isso, mano? Não, você O Zucar não viu Você deixou ele chateado É de desculpa Pando a mesa também, Xará? Imagina, cara Deixou Não deixei não Não deixou não Ele é bem resolvido Ele é um cara que tem namorados Não tem namorado É bem resolvido Pra caramba Ele paga bem pelos namorados dele Muito bem Então daqui a pouquinho a gente volta A presença encantadora Dessa menina que é o maior sucesso No Facebook Que é a Marcela Tavares Essa carioca simpática Inteligente Obrigada, obrigada Marcela sem filtro Vai estar dia sábado aqui no Teatro Gazeta Dia 29 no Teatro Paulo Machado de Carvalho Dia 4 também Em São Caetano do Sola No dia 11 em Curitola E no dia 30 também em Curitola No Teatro Bom Jesus Isso, dia 11 Existe um mau Jesus? Ou só bom Jesus? É o Jesus Luz Que fez a Madonna de boba É o mau Jesus Eu ia falar isso Roubou minha piada Muito bem Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Muito bem queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Este é o programa Pânico Você pode ligar pra gente Ligar agora eu não vou atender Não é, melhor não Você pode mandar sua mensagem aqui no arroba Programa Pânico Ou então assistir no streaming do Youtube Hoje nós estamos recebendo essa figura encantadora aqui Do Facebook A Marcela Tavares Eu poderia chamá-la de uma maneira Um tanto quanto grotesca Como Marcelinha Seios de Mármore Ah, isso Marcelinha Farol apontando Seios de Mármore Apontando pro céu Poucas mulheres podem Podem ficar sem sutiã de uma maneira assim Então Sem sentir o shampoo A gente que não tem um negócio Só quem tem seios de Mármore Que é um negado Oi Mármore Tá rara Você sabe do que eu tô falando, não sabe? É, tudo bom Minha mãe também Minha mãe deve tá puta agora Sua mãe? Ela é? Sua mãe é brava? Não, não Não? Não Mas interfere na sua vida? Enche o saco ou não? Não, às vezes ela fala Putz, falou muito palavrão, mas Você mora sozinha? Eu moro com a minha prima Ah, então você tem lugar pra encontros, né? Não, a gente estabelece regras Qual é a regra? De não levar homens em casa Ah, que casa chata Bacana Ah, mas é porque A gente não tem também Não arruma nada, porra E a gente finge que tem isso Essa regra Pra falar assim Não, todo mundo quer vir Mas ninguém vai Ninguém nem pede pra ir Por quê? A Mandita, você tá muito caladinha, Mandita A Mandita tá com ciúme dela Ela tá gostando de mim Não, é que assim Eu já vi os vídeos dela Eu não concordo Até falei com ela fora do ar Eu não compartilhei Tipo, essa mina é uma idiota Porque eu acho que não tem que ser Com umas coisas que eu não concordo Eu preciso propagar É isso, eu não Por que você não concorda? Ah, assim Eu ouvi o vídeo do Chimbinha Achei legal Chimba Porque ela fala engraçado, assim Mas daí eu achei Que ela entrou numa parada assim Meio desnecessária, assim E umas pessoas assim Que eu acho que viajam Que estavam compartilhando O vídeo dela Então eu falei, putz Não, eles não viajavam Não é meu estilo Não é meu estilo É o mesmo pensamento que eu É, mas eu acho que assim Eu acho que Você tem sua opinião Guarde pra você Eu acho que o mundo Está muito opinativo Gente, cadê o pão com mortadela Que eu trouxe pra ela? Não, eu não sou mortadela Cara, e se eu fosse mortadela Você deveria me respeitar Porque é minha opinião também Eu não tô te provocando coxinha Eu não tô te provocando Eu não tô falando nada Eu tô falando assim Eu não gosto do que você fala Fim, não tô falando que você é coxinha Que você é direita Não, não, não Você tá me acusando de mortadela Eu não sou nada, cara Me deixa em paz Fim e paz fica na sua É isso Ficou ofendida, Brasil Ficou ofendida Não, foi que a pão redonda Foi super de boassa Ô Emília, eu vou explicar O que que tá acontecendo A Amanda ficou com inveja Porque ela tá lançando um livro Há seis anos A biografia marrom Já era pra tá vendo aí Não, eu tô lançando um livro mesmo Mas não é sobre isso A biografia marrom Ela tá lançada já, entendeu? O livro da Amanda E ela tá com inveja Porque a Marcela em um ano Não, não é isso Um ano não Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Ela leu Deixa eu falar Eu não tô acusando ninguém Eu estou Só discutindo um tema Não precisa levar pro pessoal Não, mas eu não tô Ela falou que eu sou Que eu sou mortadela Em nenhum momento Falei pra eu sou mortadela Em nenhum momento Não falei nada Ela tá desqualificando Meu sotaque, sabe? É umas coisas Umas coisas desnecessárias Então, mas você Cara, eu já vivi Já fui assim, sabe? É uma coisa que Sabe? Eu evoluí, sabe? Eu já Quando eu tinha dezesseis anos Jurita, jurita Você lembra quando eu tinha dezesseis anos? Eu era um fenômeno Eu falava Só que eu já sou uma mulher adulta Meus seios ainda não caíram Eu acho que Ela ficou com o ressentimento do mármore Nossa, mãe Eu acho que eu sei do que eu tô falando Eu tenho mais embasamento Eu acho que Essa vertente Não é legal pra minha carreira A vertente o que? Polêmica Embasamento A vertente polêmica Eu ainda acho que sou Uma pessoa com personalidade Então, vamos conjugar um verbo aqui Vamos? Não, querida É bobo É bobo Olha só Eu acho É muito bobo É que nem Eu não vou falar do carioca Porque a gente já teve brigas Eu não quero brigar mais com ninguém Porque me faz mal Eu só tô no momento Positive vibrations Tudo bem Eu tô no momento Positive vibrations Entendeu? Juventude reggae Eu não quero brigar com ninguém Me deixa ser morta dela Me deixa em paz, gente Eu não aguento mais vocês Um beijo Peconha Marcos Chiesa Você boleta Pois não, amiga Agora vai lá Vai lá jogar baralho no Alvorada Peraí, peraí Peraí Eu quero a sua opinião, Marcos Eu não tenho uma opinião formada sobre isso Fala, você me ama Fala bem de mim Eu sei que nós estamos cercados de gente chata pra boneca Você acha? Você acha que eu sei Você viu a capuça? Peraí, deixa eu falar Hoje em dia Hoje em dia Veja as pessoas darem a opinião delas Qual o problema? Hoje em dia tá havendo esse fenômeno E a gente só não vê só aqui na mesa Não Nas discussões familiares também Porque é o seguinte Se você não concordar com determinada opinião Você é inimigo dessa pessoa Exatamente Ou seja, você quer ser dono da verdade Todo mundo quer ser dono da verdade É o momento E cada um tem a sua verdade Aí fica difícil, né? Então, cada um tem a sua opinião Certo? Então, o que acontece? As pessoas estão intolerantes Isso chama-se intolerância Ou seja, você fala o negócio do Chimbinha Eu falo Imagina, eu amo Chimbinha Você é uma idiota Chimbinha é gênio Você, entendeu? Você tá entendendo É tipo isso mesmo que acontece E você, Marcela Você acha que isso é um fenômeno de rede social? Ou você acha Porque isso é meio mundial, né? Mas sabe por que eu acho que é de rede social? Porque assim, eu tenho muito hater Muito mais fã do que hater, óbvio Mas assim, as pessoas me encontram na rua Que não gostam de mim Elas não falam Elas não propagam o ódio Elas falam assim Deixa eu tirar uma foto com você Aí depois fala assim Ah, mas sabe aquele vídeo que você fez? Eu não gostei muito por isso Porque as pessoas Elas são cucuzonas Na vida Elas não têm a coragem De falar o que elas falam na internet Sabe? Os comentários de raiva De ódio De quero te matar E tirar talvez Na internet é fácil, né Marcela? Pois é, você tá atrás da tela do computador Você fica do tamanho que você quiser É fácil Entendeu? Aí eu acho que a rede social Te deixa ser um pouco Minotauro, minotouro Posso falar um negocinho? Nossa, lá vem Eu queria falar o seguinte Maravilhosa Por quê? Por quê? A pessoa mais errada que eu conheço Posso falar? Obrigada, manda um beijo também Eu adoro Adorei, porque a Marcela É uma versão minha mais nova E aí eu me identifico Nossa, você tá falando Que quando você ficar mais velha Ela vai ficar assim Sacada? Imperativas Ela é mara Ela é mara Pessoas que precisam medicação Pra ficar mais calma Imperativo Não, não tomo remédio Não, não tomo É o seguinte Por quê? Vamos lá Por quê? Tipo assim Em algum momento A Marcela foi agressiva com a Amanda? Não, não foi Agora, olha o quanto ela foi agressiva com a Marcela Que é a nossa convidada Como você é tendenciosa, Paulinha? Então, por quê? Por que que você não pode Ouvir a opinião dela E continuar com a sua? Você não gosta do vídeo da minha? Não assiste Mas o que eu falei? Entendeu? Você tem a sua opinião Ela tem a dela Agora, por que que eu tenho que concordar com a sua? Ponto Então, o que ela não quer Eu estou falando Posso falar? Desliga o microfone dela Você não tá ouvindo? Que desliga, velho Eu tô aqui mais tempo que você Nossa, que chato Que voz irritante Uma briga de mulher Quem não gosta Não assiste, entendeu? Pessoa brigando Pronto Vai sair Entendeu? Eu vou defender a Amanda Por que que você não veio aqui Reclamar com o Carioca Quando ele destratou o Haddad também? Porque a Paulinha é muito tendenciosa Porque eu compacto com a opinião do Carioca E aí Tendenciosa Não, são opiniões Então deixa ela dar a opinião dela Sim, agora Ela foi agressiva com a minha convidada Eu não fui Ela foi agressiva com você Foi agressiva assim Não fui E ela foi sempre delicada com você Você não gosta do vídeo da mina Não assiste Não, mas eu não assisto Eu acabei de falar Não compartilhe Porque a gente tá viajando Tem a Márcia Goldsmith Calma Deixa eu falar Eu não aguento a Paulinha É isso Hashtag é uma Marcela Inferno Ah, a Paulinha também te amo, cara Hashtag é uma Marcela também Isso aqui Minha Carioca também te amo Esse programa Sempre será uma tribuna livre Isso Porém Programa livre Porém Porém Precisamos ter decoro A Paulinha não transou Educação Educação Mas a Mandinha não fiquei ofendida com você não, tá? Fica com Deus Não, cara As pessoas estão inventando uma briga que não existe Você já falou Já falou, velho Fim Ô, tá berrando Já falou Fim, não existe briga Eu acho que os vídeos dela não tem nada a ver Não consumo Tá bom, você já falou Eu acho Mas não me chame de nome Rotule Você não me conhece É isso Bateu, bateu Eu acho Bateu, não Eu acho que Eu acho que Todo esse ódio Propagado pelo mundo É do Facebook É culpa de Mark Zuckerberg Olha, gente E acho que Autentiquíssima Eu? Não, Zuckerberg Você tá comendo o que? 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 Posso falar Ele é um queijo Por isso ele quebra o banco Não interessa, né? Posso falar Desculpa Fita tá comendo o queijo Dá licença É uma discussão inócula Não dá pra doido Ele nem sabe o que é inócula É, desculpa Duas imbecis aqui Desculpa Paulinha Colocar dessa forma A nossa convidada aqui Só tá colocando Fazendo um conteúdo na internet Que a Amanda tem inveja Que ela tentou fazer A vida inteira E não conseguiu Eu acho Aceita que dói menos Vou continuar com o meu provolone aqui Deixa eu falar Pelo amor de Deus Olha o José provolone Eu acho Agora eu peguei Porque eu gosto de vocês Pera aí Ela vai pegar pilha Mas eu peguei pilha Porque você eu gosto de você O resto não me cita Fica quietinha Vou desligar seu microfone Agora pro pessoal Pera aí Pro pessoal Fica quieta Para Eu acho o seguinte Minha querida Marcela Sim Você deve ter se assustado Com tudo que aconteceu aqui Não Você tá calma Ou não Você tá tranquila Tranquilo Você tá tranquila Não é a primeira vez Que isso acontece comigo E aí eu sempre falo Que eu não costumo discutir Com gente que não sabe Conjugar o verbo ir No presente do indicativo Olha Sério Ó o Pasquale Tá complicado Mas você também está dando Suas alfinetadinhas Claro né Desnecessária gente Infantil Começou de novo Você tá provocando Começou de novo Você tá provocando Cutucando a onça Mas é que eu gostei dela Eu gostei da Amandinha Cara É Eu gostei dela Ela concordou Ela pode ser que sim Sentiu Eu gostei de você mesmo Amandinha Não eu não te odeio Eu acho que a gente pode ser amiga A gente pode Eu acho que sim Eu acho que eu não gosto da sua voz Mas eu acho que sim Eu também não gosto da sua Cara Olha só Então a gente fica em silêncio E não se olha mais na cara Sena Sena Eu quero falar uma coisa agora Pra você Eu não sou coxinha Você não é mortadela O que nós somos Salmão Salmão Boa Sena Marcela muito obrigado Obrigada a vocês Você é uma simpatia Obrigada Adorei estar aqui Vamos convidar todo mundo aqui Pra ver o Marcela Sem Filtro Você pode ver o stand up dela Em São Paulo Teatro Gazeta Aqui na Paulista 900 Os ingressos Você compra agora Ingressorapido.com.br Dia 29 Em São Caetano Dia 11 Em Curitiba Dia 30 Em Curitiba Ela vai estar lançando Marcela Sem Filtro Vai estar se apresentando Boston Nova York Nas redes sociais Marcela Tavares Que isso No Instagram Marcela Melhor Instagram Tavares Marcela Com dois As No final E YouTube Marcela Tavares Vou terminar Dizendo uma coisa Para você Minha querida Marcelinha Seios de mármore Cuida bem Dos seus peitos Porque no futuro Eles caem Marcela Tavares Obrigada gente Adorei Valeu Vamos embora E aí Senna O que você achou De tudo isso Em vez de valorizar Quando tem uma convidada Para acrescentar O pessoal Trocou as funções Tá brigando Tá brigando Nossa Não brigou com a Amanda A Amanda Tá me alfinetando A Amanda Tá nervosa Por que você falou Isso da Amanda Eu tô falando Amando de ninguém Que feio Ó Eu sou a favor Da Marcela Tavares No pânico Vaza campeão Amanda Pronto Hashtag pronto falei Calma aí Eu me pergunto Amanda é uma instituição Hashtag pronto falei Eu estava me perguntando Eu estava me perguntando Sim No final desse programa Pois não Desse programa E que fizemos Nas últimas duas horas Sim Nesta emissora De rádio difusão Nesta concessão pública Neste veículo Tão importante Quanto é A rede Jovem Pan A maior audiência Do Brasil Eu me pergunto Eu me pergunto Sim Qual foi a contribuição Que você deu Para os ouvintes Eu Zero Você está com pilha Comigo Qual foi O que você fez De bem hoje Nas suas últimas Duas horas Fábio Rabinho Eu fiz alguns gracejos Para relaxar O cara que está No trânsito Está tão estressado Com a vida Você alfinetou O Cris Você alfinetou A Amanda Não Eu fiz apenas Uma correção Não Você plantou A discórdia Imagina Eu fiz as pazes Plantou A discórdia Dentro desse programa Se você assistir No Youtube O programa de novo Você vai ver Que o clima Estava pesando Eu acho E eu ajudei Eu acho Eu acho O que faz A diferença Na vida É o que você Leva para as pessoas Sim Entendeu É por isso Que eu gosto Do cara Que traz A menina Plantou A discórdia Do chimbinha E da coisa Plantamos A discórdia Foi uma plantação De discórdia Que hoje Mas acho Que foi produtivo O que é produtivo O diabo Lavou Lavou umas roupas Suja Quando um fala O outro cala a boca Que mandão É que Não tem pescoço A garganta Chega muito rápido A voz Já está plantando A discórdia Mais uma vez Não É uma brincadeira É um gracejo É um gracejo Eu gosto do Evandro Ele é um cara bom É um cara bom Tem patrocínio Até da Nike Da Sobrancelha A gente gosta E você tem Travesseiros Da Ortobol Mas tudo bem Você é macio Até demais A minha é verdadeiramente macio Vamos embora Amanhã tem mais Aqui na programação Bom feriado Bom feriado Valeu Amanhã estamos de boa Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo E aí Você já conhece O canal oficial Do Youtube Do Pânico na Rádio É muito fácil Aqui Você encontra Todas as entrevistas Em primeira mão Que rolam aqui Na Jovem Pan Está esperando o que? Clique aqui E se inscreva já E se inscreva já E se inscreva já